Olha, eu penso que o Karatê é uma luta extremamente difícil de se entender e de se colocar em prática. Como você mesmo já disse e sabe, eu tenho graduação em outras modalidades. E todas essas modalidades, o Muay Thai, o Kickboxing, elas são muito mais intuitivas do que o Karatê. O Karatê, ele requer uma introspecção, uma capacidade de análise muito grande para que você consiga desenvolver tudo o que é pedido, tudo o que a técnica pede. Então ele realmente é um caminho mais longo. Mas quando você chega lá, quando você consegue desenvolver o que é proposto com o treinamento, você realmente tem um diferencial. Você vê que o Lioto conseguiu ser campeão invicto porque teve um jogo dificilmente mapeado, dificilmente escaneado e rastreado pelos seus adversários. Todo mundo se perdia ao lutar com o Lioto. Por quê? Porque o Lioto usava o Karatê. A partir do momento que o Lioto ficou confuso, essa é a minha opinião, e começou a implementar demais o Muay Thai no seu jogo, para poder dar espetáculo, porque ele passou a entender que ele não vendia pay-per-view e que as lutas deles não eram agradáveis. As pessoas queriam ver trocação de golpe, elas queriam ver aquela briga de butiquim. Se você botar dois bêbados brigando no butiquim, vai dar muito mais ibope do que o Lioto lutando MMA. Porque realmente era uma luta burocrática e chata. Porque é uma luta segura, o Karatê é uma luta segura. O Karatê é uma luta em que você não pode se machucar e não pode se expor. O objetivo disso era quando você vivia no mato, você não pode se quebrar. Você não pode quebrar as mãos, você não pode levar muitos golpes. Você tem que bater limpo e estar inteiro, para no dia seguinte ter que trabalhar na lavoura, ou algo do gênero. Então, isso perpetua até hoje na técnica do Karatê. A gente tem esse hábito de trabalhar com o momento oportuno, com as brechas que o teu adversário te fornece, para que você consiga acertá-lo de maneira efetiva, sem que isso te traga maiores riscos. Então, até esse momento, o Lioto realmente ficou indecifrável e imbatível. Ele foi campeão invicto da categoria, varreu a categoria. Depois que ele começou a aceitar o jogo do espetáculo, ele realmente se perdeu e tornou-se mais do mesmo. Porque lutadores novos, aguerridos, fortes, potentes, com queixo duro, tem aí aos montes. E aí, quando você entra nesse jogo de curta, média e curta distância, colapsando, trocando golpes, que o seu adversário até que um colapse, isso aí vai muito da capacidade física, vai muito da capacidade de absorção de golpes, né? A tua parte física entra aí determinante já nesse tipo de combate, né? Quanto você está treinado, o quanto você aguenta de pancada, o quanto a sua cabeça, o seu queixo, o seu cérebro consegue absorver impacto, porque isso é individual. Às vezes o cara é um lutador fantástico, mas ele não suporta impacto na cabeça e ele desliga. Então, quer dizer, um cara desse, quando entrar nesse tipo de luta, ele realmente vai sempre levar a pior. Então, eu acho que daí o grande motivo do Karate não ser tão utilizado no MMA. Mas, quando a gente encontra um lutador como o Stephen Thompson, por exemplo, que não se rendeu, você vê que o Thompson se mantém na característica dele, ele usa um Karate que é mais ofensivo do que o jogo do Lioto, é um jogo dele, né? Eu, na minha época de competidor, de lutador, eu usava o mesmo tipo de Karate, eu era mais agressivo do que o Lioto. O Lioto é mais um lutador mais de contra-golpe. E o Thompson, ele é mais agressivo, ele é um lutador de ataque. Ele tem o contra-golpe, ele domina a distância, mas ele é um lutador de ataque. E isso está fazendo com que ele seja indecifrável, a ponto de impor um nocaute ao Johnny Hendricks, no primeiro round, coisa que ninguém tinha feito até então, tá? Ninguém tinha nocauteado, muito mais no primeiro round. O Johnny Hendricks, um lutador que conseguiu fazer duas lutas memoráveis aí contra o Rob Lauler, de cinco rounds, cinco assaltos, cada uma foram dez assaltos de muito soco na cabeça, de muito chute na cabeça, ajoelhada, e ele aguentou. Contra o Thompson, frente à precisão, frente à distância, frente à potência diferenciada gerada, por mais que não aparente serem golpes muito potentes, são golpes muito precisos e que causam um dano muito grande ao adversário. Daí a gente vê ele colapsado daquele jeito ali, e ter sido nocauteado no primeiro round. Eu acho que frente a essa nova demonstração, dessa nova abordagem do Karate, a tendência do Karate cresceu um pouco para o MMA. Mas é como eu lhe disse, quando o lutador, toda vez que eu tive que ensinar um lutador de MMA a lutar Karate, ele, na primeira reação, é sempre de como é difícil aprender, de como a técnica é difícil. Isso aí costuma afastar as pessoas que tendem a correr para a zona de conforto. Vamos para o mais fácil, que é sair dando porrada na manopla e no saco, e depois sair trocando porrada com o adversário. Aprender uma técnica tão minuciosa, em termos biomecânicos, de deslocamento e de posicionamento, realmente é um pouco mais trabalhoso. Obrigado. 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 Obrigado.